É um canal! ...cimento paulista, tradição de qualidade. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chegam vales de riquezas, de crenças, de gente de todos os lugares. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar a beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. Bom dia! Está começando o Vale Rural. Como prometemos, o programa de hoje será especial sobre a 13ª FAPISA, a maior feira agropecuária e industrial da região do Vale do Paraíba. A partir de agora, com você, a abertura oficial da FAPISA, prestigiada com a presença do governador Mário Covas, a exposição dos cavalos manga larga machador e quarto de milha, uma reportagem sobre a alimentação do gado, o pavilhão de pequenos e médios animais, que este ano trouxe até um casal de filhotes de leões, e as emoções das eliminatórias dos rodeios. Para encerrar, por hoje, uma pequena amostra do dia a dia da FAPISA, seus expositores e visitantes. Bom programa! A FAPISA completa 13 anos. Realizada pelo Sindicato Rural de Jacareí, sempre na Escola Agrícola da cidade, o evento é hoje o maior da região no setor rural, e um sinônimo de bons negócios em todas as áreas. A estimativa dos organizadores é que até amanhã, último dia, pelo menos 600 mil pessoas visitem a feira que começou no dia 7. Shows com cantores famosos como João Paulo e Daniel e Daniela Mertri, além das barracas e restaurantes de comidas típicas, fazem a festa de quem aparece só para se divertir. As exposições e julgamentos, que têm a participação de quase 3 mil animais, passando por bovinos, equinos e outros, mantêm ocupadas as pessoas para quem a FAPISA é mais trabalho do que diversão. Aos responsáveis pela realização da feira, fica o desafio de repetir o sucesso ano após ano. A gente precisa de dedicação de todos da comissão organizadora. Nós somos em 8 que fazem essa festa aqui todo ano para vocês. Com os criadores, nós tomamos a liberdade de oferecer a cada núcleo de cada raça para que eles organizem isso para nós da FAPISA. Isso vem dar uma tranquilidade para nós, porque nada melhor do que cada presidente de cada núcleo saber o que eles realmente precisam das suas raças. Então eles nos organizam, passam para nós, e nós tomamos imediatamente as providências para que venha tudo aqui. Vocês vejam, ou esse ano, a quantidade de animais que estão sendo expostos. Uma beleza. Nós sediamos aqui em Jacareí a primeira exposição de criadores do gado holandês, com premiação excelente. Então tudo isso aí são ideias que vão ser, dos próprios núcleos, vão repassando para nós, a comissão vai aprovando, e nós vamos trazer. O intuito da comissão organizadora da FAPISA e do Sindicato Rural em comemoração aos seus 25 anos é isso aí. É um congraçamento das classes criadoras, dos expositores, e cada vez mais unidos nós vamos, tenho certeza, fazer uma das melhores festas do Estado de São Paulo. A inauguração oficial da 13ª FAPISA, que foi aberta ao público na sexta-feira, aconteceu somente no sábado pela manhã, por um ótimo motivo, a presença do governador Mário Covas. Ele chegou de helicóptero às 10 horas, acompanhado do vice-governador Geraldo Alckmin e outras autoridades. Atendendo ao chamado da população, Covas cumprimentou as pessoas que o aguardavam na cerca. Após rápida solenidade onde discursaram o presidente do Sindicato Rural, Eduardo Mesquita, o prefeito de Jacareí, Telmo Cruz, e o próprio governador Mário Covas, a feira foi aberta oficialmente. Em seu discurso, Mesquita falou sobre a importância da FAPISA para o setor rural. A realização de mais uma FAPISA é, para nós, motivo de grande orgulho, pois é justamente nela que os produtores rurais encontram meios de mostrar ao público em geral o resultado de suas atividades que são desconhecidas por grande parte da população. O governador não se fez derrogado e parou em diversos estandes. Mesmo a chuva que caiu no sábado pela manhã não impediu a visita do governador Mário Covas, que chegou na hora marcada e movimentou a feira. Na entrevista coletiva, Covas anunciou verba do BNDES no valor de 150 milhões de dólares para um programa de eletrificação rural, e disse que não há propostas de financiamento agrícola no Banespa para a próxima safra. Eu tenho até já o projeto preparado. O dinheiro está em via de chegar e, portanto, nessa primeira etapa, neste ano, serão 150 milhões de dólares para o plano de eletrificação local. A área da agricultura de São Paulo sempre recebeu muito mais financiamento do BANEFRA do que até do Banco do Brasil. De forma que o banco se justifica, entre outras coisas, por isso, porque ele é um instrumento do exercício de certas políticas. Se eu quiser fazer uma política para pequeno e para média empresa, por exemplo, o banco é um instrumento fundamental. Embora essas políticas tenham que ser feitas de maneira correta. O banco é uma empresa e, portanto, aonde houver crédito subsidiado, o Tesouro tem que fornecer o dinheiro do Tesouro. Na saída, Covas ainda visitou o estande da Escola Agrícola de Jacareí e descerrou uma placa com o nome dos formandos deste ano. O pavilhão de pequenos e médios animais sempre chamou a atenção do público que comparece a Fapija. Mas este ano há uma atração à parte. É este casal de leõezinhos de dois meses e meio de idade que atende pelo nome de Simba e Sinara. No pavilhão, o viveiro municipal trouxe 1.200 mudas de árvores frutíferas e ornamentais para distribuir aos visitantes. Há também aves exóticas como o Bramalite da Ásia, o chamo de origem japonesa, o paizão prateado de origem chinesa, que põe apenas 10 ovos por ano. Edson, que tipo de retorno traz para os criadores esta exposição na Fapija? Praticamente, é a gente mostrar para o público o que a gente está criando, certo? Então, a sociedade, cada criador cria um tipo de ave diferente. Paizão, pavão. E a gente mostrar aquilo que a gente está criando e dar apoio para os criadores. Mas não há quem não se encante também com os filhotes de cães e coelhos. A participação destes animais já é tradição na feira. Que tipo de animal você gosta mais de ver aqui? Husky. Husky siberiano? É. Vai pedir para o papai comprar um para você ou não? Vó. Que animal você gosta mais aqui? Coelho. Você tem coelho em casa? E o cachorro? Ah, mais ou menos. Mas por que você gosta do coelho? Ah, porque ele é fofinho. O manga larga marchador esteve novamente representado na Fapija. A raça, que tem mais de 300 anos, ganhou muitos adeptos na região do Vale do Paraíba. Este ano, sob o comando do núcleo Marcha Vale, estiveram presentes na Fapija 40 criadores, com 120 animais, entre machos e fêmeas. Aqui nesta pista, mesmo com a chuva atrapalhando um pouco, os criadores marcaram presença durante três dias, para conhecerem os campeões. Os animais foram julgados por Hélio Lazeri, Guido Carneiro e Murilo Torres. Qual é a sua avaliação dos animais apresentados aqui na Fapija? Foram animais que vieram bem preparados e animais de muita qualidade. Na minha área, que foi a área de andamento, nós tivemos condição de separar para campeonato animais de muita qualidade. E a amostra foi muito representativa dentro do contexto do manga larga marchador. A exposição não ficou nada a dever, em qualidade, a nenhuma exposição das que a gente tem julgado pelo Brasil afora. O julgamento teve os seguintes resultados. Categoria Potra Jovem, campeã Cabala, da Fazenda Três Pinheiros, do criador Noel de Carvalho Neto, de Resende. Categoria Potra Jovem, campeã Quadrilha LJ, do criador Armando Monzo Neto, de Embu Guarquim. Categoria Potra Jovem, campeão Quixote Dias, do criador João Cariello, de Poranjaba. Categoria Potra Júnior, campeão Mistério de Sanf, do criador Sebastião Afonso de Melo Filho, de Monteiro Lobato. Categoria Égua Jovem, alfa do Poseidon, da criadora Fabiola Guimarães Porto, de Jambeiro. Categoria Égua, bem-vinda do Today, do criador Armando Monzo, de Embu Guaçu. Categoria Égua Adulta, campeã Fija, de Santa Terezinha, do criador Clóvis Salute, de Tatuí. Categoria Campeão Cavalo, Jaburu de Sanf, do criador Sebastião Afonso de Melo Filho, de Monteiro Lobato. A campeã da raça foi Fija, da Santa Terezinha, do criador Clóvis Salute, de Tatuí. Na prova de março, com boa participação, os juízes selecionaram um macho e seis fêmeas, para participarem da final do Campeonato Brasileiro de Março, que acontece no final de julho, em Belo Horizonte. Como você vê essa boa seleção de animais para o Campeonato Nacional? É, veja bem, eu acho que a Fapija, ela já se caracterizou pela grande qualidade dos animais que tem apresentado. E a raça Mangalaga Machador, mais uma vez, traz muita qualidade para a pista de exposição aqui em Jacareí, na 13ª Fapija. Tanto é que nós tivemos, como você já disse, seis animais classificados na categoria fêmeas e um macho para o final do Campeonato Brasileiro de Março, agora no final do mês, lá em Belo Horizonte. Portanto, a raça está crescendo muito, a raça aqui no Vale do Paraíba, os criadores têm participado com muita qualidade aqui na nossa 13ª Fapija. Uma prova de habilidades, com a participação de criadores, foi um destaque à parte na exposição. A festa dos criadores do Mangalaga Machador terminou com a entrega dos prêmios principais da feira. O troféu de melhor criador ficou com Sebastião Afonso de Melo Filho, de Monteiro Lobato, e o troféu de melhor expositor, com Clóvis Salute, de Tatuí. A raça Quarto de Milha esteve presente na feira com 40 animais, que participaram de julgamentos e provas funcionais. A divulgação dos vencedores de uma competição dura apenas alguns segundos. Passado algum tempo, o próprio vencedor pode confundir informações como data e local de premiações alcançadas. É aqui que entra a importância dos troféus, representações materiais do momento da vitória. Paulo Cípula é o representante da Arte Letra, empresa de Santa Rita do Passa 4, interior de São Paulo, que forneceu os troféus para a 13ª FAPISA. Paulo, como é que está esse mercado de troféu? O mercado está sempre estável, porque eventos dessa natureza nós sempre temos. E estamos sempre atuantes. E a aceitação do aço escovado e do acrílico? É uma aceitação muito grande, porque está dando uma roupagem nova para as exposições, e os criadores ficam mais satisfeitos com uma premiação desse tipo. Vocês estão chegando somente agora ao Vale do Paraíba? Sim, e justamente nós escolhemos a FAPISA para divulgar o nosso trabalho, porque tenho certeza que todos os criadores e os expositores aqui presentes vão ficar satisfeitos com o nosso trabalho. Bom dia, amigos. Estamos em plena FAPISA, e já podemos garantir o sucesso absoluto de público e de grandes negócios. Você ainda tem uma grande oportunidade para adquirir gado leiteiro. Hoje, a partir das 14 horas, leilão de gado girolando e holandês PO e PC, com oferta de 120 cabeças entre bezerras, novilhas e vacas. E não se esqueçam, os compradores de gado leiteiro do leilão de hoje à tarde, estarão concorrendo a um carro 1 mili, zero quilômetro. E anote agora os nossos próximos negócios. Dia 23, domingo, a partir das 14 horas, terceiro leilão Monteiro Lobato, com oferta de gado de corte, fêmeas leiteiras girolandas e holandesas. Provoção do Sindicato Rural de Monteiro Lobato. Dia 1º de agosto, no Parque da Água Branca, em São Paulo, acontece a 8ª edição do leilão Leite Show, onde José Vieira Pereira e seus convidados estarão ofertando 35 fêmeas holandesas puras e importadas. A Embrau Leilões e o Sindicato Rural de Taubaté realizam, dia 22, sábado, a partir das 15 horas, o leilão mensal. Em oferta, 50 lotes de fêmeas leiteiras de alta lactação e equipamentos agrícolas. O leilão acontece no recinto de exposições do Sindicato, organização Carigi Consultoria Agropecuária. E até a próxima semana, com o resultado dos grandes negócios que ocorreram na 13ª Fapija. Garantir alimentação concentrada para mais de 3 mil animais é tarefa que exige o trabalho de muita gente. Uma vaca como essa, por exemplo, come 40 quilos de comida por dia, entre silagem e ração concentrada. Uma equipe de 10 homens trabalha durante toda a Fapija no fornecimento dessa alimentação. O consumo diário atinge 25 toneladas, o que resulta num total de 250 toneladas durante os 10 dias de realização da feira. O Paulo Turce é um dos coordenadores da feira e também o responsável pela alimentação dos animais. Paulo, de onde vem essa silagem toda consumida aqui na feira? Essa silagem é confeccionada aqui. A comissão de festa compra o milho na época certa, compra na nossa região, dos nossos produtores. E é onde nós abastecemos o silo aqui. Esse silo fica fechado durante 6 a 7 meses, aguardando uma fermentação. Onde ele chega nessa época da Fapija, onde nós abrimos num ponto ideal para a alimentação dos bovinos. E tem alguma raça que exija uma alimentação especial? Olha, não tem. A única curiosidade é a seguinte, nós tivemos em festa passada, não nesse ano, nós tivemos expositores de gir que veio de outra região, principalmente de Uberaba. Aí eles me pediram para a alimentação cana, coisa que hoje na nossa região o nosso gado já não absorve. Já é um alimento superado para nós. Além da alimentação garantida, os expositores podem contar também com uma equipe de veterinários, prontos para o atendimento de qualquer emergência. Essa equipe está preparada para o atendimento de urgência e pode até realizar pequenas cirurgias. Aqui começa o trabalho dos veterinários. É por onde passam todos os animais da feira. Eles só são liberados se estiverem com o atestado de sanidade em dia. Quais são os tipos mais comuns de problemas que estão ocorrendo aqui? O que dá mais problema para a gente aqui é na parte de equinos, que a gente tem muito problema de cólica, por estresse, mudança de ambiente do animal, a alimentação que muda, são os fatores que mais causam e essa parte de estresse. Na parte dos bovinos, o problema que a gente tem é intoxicação, também por problema de mudança de alimentação. São os probleminhas mais corriqueiros que a gente tem aqui. E como é que dá para resolver isso aqui de imediato na feira? A gente tem um plantão 24 horas aqui, eu trabalho como veterinário responsável da feira, tem mais dois veterinários que me auxiliam. A gente tem uma farmácia completa, super completa, montada, até em condições de fazer pequenas cirurgias, não cirurgias de grande porte. Então, para qualquer emergência que tiver, a gente está prontinho para atender. Durante 100 anos foram realizadas pesquisas genéticas para se determinar o porte exterior ideal para um animal transformar tudo aquilo que come em leite. Daí surgiu a raça holandesa que conhecemos hoje, uma raça específica para a produção de leite. Durante a 13ª Fapija, a raça comparece mais uma vez com destaque e chama a atenção do público, principalmente pela beleza dos seus exemplares. A Fapija foi escolhida para sediar a primeira Expo CRISP, Exposição de Criadores do Estado de São Paulo, promovida pelo Núcleo de Criadores de São José dos Campos. 25 criadores, inclusive o presidente da Associação Brasileira, Rodolfo Rosas Alonso, trouxeram para o julgamento 100 animais. Seu Rodolfo, qual a importância que a Associação dá a esse tipo de evento, onde é valorizado o criador e não o expositor profissional? É muito importante esse tipo de exposição que está se praticando pela primeira vez no Estado de São Paulo, porque valoriza o gado criado no Brasil, incentiva o criador a buscar sempre uma melhoria na genética e, consequente, na produção leiteira. O julgamento dos animais contou com a presença do juiz canadense Kellen McKinnon, um dos mais conceituados do mundo. McKinnon está sendo cotado para trabalhar na Royal Winter Fair, do ano que vem, a maior exposição da raça do mundo que acontece anualmente no Canadá. Eu perguntei como ele avaliava a qualidade dos animais apresentados na exposição e ele disse, Eu estou muito impressionado com o que vi aqui, principalmente com as vencedoras, e não tenho dúvidas que poderiam participar de uma competição a nível nacional. Inclusive, eu diria que o futuro é muito bom para os criadores aqui. Em uma segunda pergunta, eu quis saber como ele avaliava o gado brasileiro em relação a outros países, no que ele respondeu, Essa é a quarta vez que eu estou vindo ao Brasil e cada vez vejo melhoras. Eu diria que o Brasil está entre os cinco melhores do mundo. O país subiu rápido por causa de um trabalho genético trazido do Canadá e dos Estados Unidos. Eu espero que o Brasil chegue no topo do time dos melhores em breve. José Vieira, qual a importância dessa exposição para o Criador? Nós, desde o início do nosso Criatório e de nossas pregações sobre a vaca holandesa, nós sempre procuramos valorizar ao máximo o trabalho do Criador do dia a dia na fazenda. Então, nós idealizamos essa exposição onde só podem ser expostos os animais da criação do próprio expositor, ou seja, do seu próprio afixo. Porque aí nós, além de valorizarmos o trabalho do Criador, nós lhe damos a oportunidade para que aqui ele compare o seu trabalho na sua fazenda com os demais, à vista de uma aula excepcional que nos deu Mr. Callum, do Canadá, um grande juiz que fez um trabalho de grande ensino. O julgamento, acompanhado pelos criadores atentos às observações do juiz, terminou premiando como grande campeã a vaca Itambi Fina Camata Avenger, da Granja Itambi de São José dos Campos. A participação dos criadores na Fapija encerrou-se com o almoço para a distribuição da premiação e o sorteio de um carro zero quilômetro que ficou com o criador Benedito Vieira Pereira. Os três primeiros dias foram cinzentos e molhados e ninguém se animou a vir até aqui. Mas na segunda-feira, São Pedro liberou o sol e começou a ficar difícil andar pelas ruas da Fapija. Difícil, mas bem melhor, porque festa boa tem que ser assim, lotada de gente. E tem muito o que ver numa feira agropecuária e industrial, de máquinas de fazer tijolos a carros importados e animais pouco comuns, como as mini-vacas. Os japoneses dominam a tecnologia, mas não negam as raízes. O espaço ocupado por eles é um colorido só. Tem flores incríveis, legumes e a arte oriental nos arranjos de Ikebana. Mildezas e penduricalhos têm para tudo o que é gosto. Daqui é possível sair por dentro da moda country, bem aquecido e ainda levar um presente para a sua casa. O passeio ainda não acabou. É preciso andar entre as vacas e dar uma espiadinha nas baias para conferir a beleza dos cavalos de raça. Como é que está esse sorvete? Ótimo. Está gostando da feira? Estou adorando. O que é melhor aqui na Fapija? É a exposição em si, né? É muito boa, né? O senhor está gostando da feira? Estou gostando muito. Está ótimo. Aproveitando sempre para comer alguma coisa? Ah, sempre. Trazer as criançada para divertir um pouquinho, ver os bichinhos. Está ótimo. O que é melhor na feira? Melhor na feira? A melhor aqui é as meninas, né? E quando a fome ou a gula chegam, há sempre uma barraca, carrinho ou restaurante bem pertinho com um cheiro irresistível de alguma coisa para comer antes de voltar para casa satisfeito após se divertir no parque e aproveitar o show do fim da noite. E por falar em show, aí fica um pouco de citãozinho e sororó para você. Música Música Este ano, os organizadores realizaram a prova livre de rodeio com o objetivo de classificar 5 peões para participarem do rodeio profissional, que acontece até amanhã na Fapija. Dos 32 peões que participaram da disputa, apenas 5 foram classificados. Os vencedores foram Marcelo Camargo, de Jacareí, Daniel Toledo, de Caçapava, José Cláudio, de Jacareí, Edson Messias, de Jacareí e Sebastião Faria Pedrosa, de São José dos Campos. Veja a seguir os destaques rurais. A Fapija continua neste sábado e domingo. Confira a programação. Hoje tem julgamento de cavalos das raças crioulo e manga larga, julgamento do gado zestei, leilão de gado leiteiro, rodeio profissional e show com araqueto. Amanhã, a programação tem missa campal às 9 horas, finais dos julgamentos de cavalos crioulos e manga larga e gado zestei. Final do rodeio profissional e show com a banda Só Pra Contrariar. Na quarta-feira, o Jornal Vale Paraibano traz um balanço especial da Fapija pra você. O Vale Rural agora também é restaurante em Paraibuna. Lá você pode saborear fogado, feijão tropeiro, leitoa por uruca e outras delícias da cozinha caipira por quilo. O Vale Rural fica ao lado da rodoviária e abre sábados e domingos. Santo Antônio do Pinhal realiza nesta quinta-feira a Festa da Orquídea e a Feirarte, com artesanato local, artesanato da região serrana e do Vale do Paraíba. A Festa da Orquídea reúne os produtores do próprio município, que tem a maior produção na região, além de orquidófilos especialmente convidados, vindos de São Paulo, Taubaté e Pindamonhangaba. Hoje e amanhã, às 12 horas, haverá apresentação de música sertaneja e seresteiros da região. Nos dias 22 e 23 de julho, às 12 horas, se apresenta o Clube do Choro de São José dos Campos. A Festa da Orquídea e a Feirarte são realizadas no Clube Pinhalense, com promoção do Departamento de Turismo da Prefeitura. E continua hoje e amanhã em São Luís do Paraitinga, a sétima exposição agropecuária e torneio leiteiro, organizada pela Prefeitura e pela Associação de Agropecuaristas. Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega a um vale de riquezas e crenças de gente de todo lugar. É festa e alegria do povo, força e raça para trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar a beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. Bom dia! Começa agora o Vale Rural. Neste sábado, com mais um especial da Fapisa pra você. Neste ano, a feira bateu o recorde de público, recebendo mais de 600 mil pessoas. O Vale Rural mostra hoje as finais dos julgamentos de bovinos e equinos, o resultado do torneio leiteiro, os leilões da feira com José Ailton Púpio, a Missa Campal no domingo. Uma reportagem especial com os bastidores do rodeio e ainda os destaques e a agenda rural. Bom programa! O puro sangue árabe é o cavalo que deu origem a todas as raças. As características mais marcantes da raça são a robustez e a beleza. Na 13ª Fapija, estiveram participando da exposição e julgamento 95 animais, a maioria vindos dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O rebanho brasileiro está classificado em terceiro lugar, ficando atrás apenas dos Estados Unidos em primeiro e Canadá em segundo. Como está a representação do árabe este ano na Fapija? O árabe vem todo ano com uma boa representação dentro da exposição da Fapija. Este ano nós aumentamos o número de cavalos aproximadamente para 85, com animais de grande categoria, com condições de disputar a exposição nacional no final do ano em São Paulo. Como está a representatividade do árabe hoje na região? O cavalo árabe na região acredito que não seja a raça mais numerosa, mas existe um grande potencial em função das provas de Enduro, provas de hipismo rural e hipismo clássico, onde o árabe ganha várias provas e com uma boa aceitação, e até animais mesmo para julgamento, exposição, com alguns aras espalhados aqui para o Vale do Paraíba e divisa do Rio de Janeiro também. Além de ser submetido a julgamentos comum a todas as raças, o cavalo árabe também é submetido a provas específicas, como esta que está sendo realizada agora, que serve para analisar todos os seus andamentos. O grande campeão foi Adventure Aladim, de José Silvestre Viana Igreja, de Penápolis, São Paulo, e a grande campeã, Sasha Victory, WN, de Wilson Nicolau de Caçapava. No segundo ano de participação na Fapija, os criadores do cavalo Campolina trouxeram de várias regiões do estado 26 animais para exposição e julgamento. A raça praticamente está chegando ao Vale do Paraíba, mas a expectativa é de crescimento do número de criadores interessados. O Luiz Roberto é presidente da Sociedade Paulista do Cavalo Campolina e o primeiro criador da raça aqui no Vale do Paraíba. Luiz Roberto, como é que você vê o desenvolvimento da raça aqui na nossa região? Bom, nós estamos procurando trazer o Campolina para o Vale do Paraíba. Nós fizemos recentemente uma associação com o professor Adalto Toledo e nós vamos transformar o centro de treinamento dele no centro de treinamento do Campolina. O nome do centro vai ser CICAMP, Centro de Integração do Campolina de São Paulo. É administrado em conjunto pelo professor Toledo e a Sociedade Paulista. E nós procuramos no centro, nós vamos começar a mostrar o cavalo Campolina para o Vale do Paraíba. O grande campeão da raça foi Gênesis RDF e a grande campeã, Amêndoa do Reps. Ambos do criador Josué Rodrigues de São Paulo. Qual é a principal característica, a principal vantagem que o senhor vê para o criador nessa raça? Bom, a raça Campolina difere de todas as raças de equindos notadamente que são criadas aqui no Vale do Paraíba. E nós dizemos, dizemos num refrão da Associação Campolina que o cavalo Campolina é o grande machador, o cavalo da atualidade. Quando eu disse que ele difere das outras raças, é no sentido da comodidade. Ele propicia a quem monta, a quem o calvalga, o cavaleiro, a Amazonas acompanhar com muita comodidade as passadas dos animais. A qualidade do jumento pega, como animal de serviço e mesmo para montaria, pode ser conferida de perto na Fapija. Os criadores vieram de São Paulo e Minas Gerais, com 12 animais. A exposição do cavalo Mangalarga, na 13ª Fapija, reuniu os melhores criadores do Estado. Muitos dos animais que participaram aqui, estarão também participando da exposição nacional, que acontece em Piracicaba, no final desse mês. A exposição da 13ª Fapija teve a participação de 80 animais. A rança Mangalarga é descendente do Mangalarga mineiro, mas desenvolveu-se na região de Orlândia, São Paulo, pela família Junqueira. É considerado o cavalo de sela brasileiro por ter um andamento muito cômodo e uma boa progressão, além de ser um animal dócil. Mas, como está a participação do Mangalarga na 13ª Fapija? Está de bom. A gente está gostando muito dos animais que estão sendo apresentados aqui, principalmente na parte funcional, que é a que a gente mais está trabalhando no nosso cavalo, o andamento, o galope. E nós estamos muito contentes porque os animais estão se saindo muito bem, os animais de morfologia muito boas. E agora nós estamos procurando a funcionalidade do cavalo, com essa morfologia muito boa, e ele está se saindo principalmente na parte de andamento, muito bem. O futuro, então, deve ser aumentar os interessados nessa raça? Sim, agora nós vamos partir para o mercado do cavalo funcional. A gente vai começar a mostrar mais aptidão do nosso cavalo, principalmente na parte de pismo, do pismo rural, das cavalgadas, está entendendo? Esse é o mercado que nós vamos procurar atingir agora. Marcelo Leite, Vasco de Toledo, foi o responsável pelo julgamento do Mangalarga. O melhor criador foi José Roberto Angelim, de Caça Pava. Não, nós não estamos no Rio Grande do Sul. É a Fapija, recebendo os gaúchos para mais uma amostra de cavalo crioulo, que este ano comparecem com 100 animais para participar de julgamentos e provas. O cavalo crioulo é oriundo da região dos Pampas Gaúchos, onde apareceu há mais de 500 anos. De lá para cá, ele se alastrou pelo Brasil afora e acabou chegando ao Vale do Paraíba. A região já tem 20 criadores, que inclusive são proprietários de animais das mais altas linhagens da raça. Tercílio Dalguinol é o presidente do núcleo no Vale do Paraíba. Tercílio, o que representa hoje a raça crioula na região do Vale do Paraíba? Ela já assumiu a posição dela, ela representa o quinhão dela dentro da raça animal em um todo. O quinhão dela já assumiu e ninguém vai tomar dela mais não. Já tem um espaço bem definido? Bem definido. E a Fapija já é um ponto obrigatório para os criadores de crioula aqui da região? A Fapija já se tornou um ponto obrigatório anualmente aqui na Fapija, a raça crioula. O julgamento dos animais foi realizado durante três dias. Os três juízes escolheram os melhores da raça. O grande campeão foi Bamboleiro do Sobradinho, do criador Tercílio Dalguinol, de Jacareí. A grande campeã foi Musa do Retiro, do criador José Carlos Fleury, de Santo Antônio do Pinhal. E essa é a prova chamada Freio de Ouro, que demonstra a qualidade do crioulo para o trabalho do dia a dia no campo. A raça gir, mais uma vez, foi destaque na Fapija. Considerados como animais de dupla aptidão, destinados tanto à produção de leite quanto à de carne, o gado gir demonstrou mais uma vez na feira a evolução genética da raça na região. Este ano participaram da exposição e julgamento 103 animais, de criadores de várias partes do estado. Seu Reinaldo, qual o objetivo da Sociedade Paulista de Criadores de Gir em relação ao Vale do Paraíba? O objetivo principal é continuar a incentivar cada vez mais a criação do giro no vale, porque se concentrou aqui, espontaneamente, uma grande quantidade de redes, de matrizes e de criadores. E o objetivo agora seria transformar o Vale do Paraíba quase num núcleo importante, a nível mesmo estadual e quase nacional, de criadores de giro. E cada vez mais incentivar essa raça que, pelos seus atributos naturais, tem uma importância muito grande na criação de gado nacional, principalmente criando girolandas e próximas as bacias leiteiras do estado de São Paulo. E o senhor tem sentido um grande incentivo da feira com relação ao seu tipo de gado? A feira, desde o início, desde os primeiros criadores que se localizaram aqui no Vale do Paraíba, sempre a Fapija e o pessoal aqui do Jaquereí, tentaram todo o apoio. E a gente está querendo até retribuir esse apoio que a gente tem recebido, tentando promover no ano que vem aqui uma estadual do giro aqui na Fapija. O julgamento aconteceu com os animais desfilando em pista, sob os olhares atentos dos criadores e do juiz, da Loura Andrade, da Associação Brasileira de Criadores de Zebu. O senhor da Loura, o senhor que julgou os animais aqui, qual foi a principal qualidade que o senhor viu nesses animais da bacia leiteira do Vale do Paraíba? Bom, dos animais expostos, tive que participar do julgamento, eu achei que estavam bastante representativos da raça, que é o giro explorado hoje com uma raça de dupla putidão, carne e leite. Então nós encontramos animais que estão perfeitamente enquadrados dentro dessa morfologia e na caracterização da raça que exige o padrão da associação. Como que o senhor colocaria a exposição que o senhor viu aqui em nível nacional? Olha, eu colocaria, como eu já afirmei anteriormente, que eu gostei muito mais da média que eu encontrei aqui do que nas outras exposições. Então eu acho que esses animais aqui, principalmente aqueles que foram premiados como campeões e reservar de campeões, tanto nas categorias como nos grandes campeonatos. Esses animais podem participar de qualquer exposição no Brasil que eles não vão fazer feio. Eles vão fazer se é bonito. O grande campeão do julgamento foi Eufrates, de propriedade de Ubirajara Rodolfo Amorim, de Botucatu. E a grande campeã, lenda, da agropecuária camponesa de São José do Barreiro. Reconhecida recentemente como raça, a Girolanda participou pela segunda vez da feira com 60 animais de 12 criadores, vindos dos estados de São Paulo e Minas Gerais. A versatilidade da raça Jersey é uma das suas principais características. E aqui na 13ª Fapija, foi a mais representada. Foram 150 animais vindos de vários criadores de todo o estado. E o resultado final conta pontos para o ranking paulista. A raça Jersey surgiu na ilha de Jersey, na Inglaterra, e é destinada exclusivamente à produção de leite. São animais que consomem pouca alimentação, mas com boa produtividade. Daí a sua versatilidade. Uma vaca Jersey produz, em média, 18 litros de leite por dia. No julgamento da raça Jersey, o juiz leva em consideração, principalmente, as características produtivas de uma vaca. Como o senhor classificaria a média dos animais dessa exposição? Bom, a média eu classifico como excelente. Os animais aqui encontrados não me surpreenderam, porque eu já esperava, pelo nível de crescimento da raça Jersey nessa região, encontrar o que eu encontrei. Os animais de excelente característica leiteira, animais bem característicos da raça, acho que é só cumprimentar os criadores da região pelos animais apresentados nessa exposição. Como o senhor classificaria São Paulo no ranking nacional? São Paulo hoje é o primeiro do ranking em termos de animais da raça Jersey no Brasil. O Rio Grande do Sul, há anos atrás, era o primeiro em termos de qualidade e quantidade de animais. Hoje, São Paulo, principalmente na qualidade dos animais, se classifica em primeiro do ranking. Justamente porque os criadores São Paulo resolveram trazer essa genética tão importante para o desenvolvimento da raça aqui nesse nosso país. Se aos olhos do juiz não escapa nenhum detalhe, há quem trabalhe nos bastidores para deixar os animais muito bem preparados para entrar na pista. O americano Mike Dever veio ao Fapija apenas para preparar 20 animais para serem julgados. Ele é um embelezador bovino, profissão muito comum lá nos Estados Unidos. Mike, eu perguntei a ele o que faz exatamente um embelezador bovino. Nós preparamos o gado para a exposição, assim como as mulheres, são preparadas para um concurso de beleza. Perguntei também qual era a diferença entre uma vaca preparada e outra sem preparação. É como se o animal tomasse um bom banho e vestisse um belo vestido. Assim, mais bonito, o animal se apresenta melhor. O torneio leiteiro da raça Jersey deu o primeiro lugar para a vaca. Renegade, do criador Manuel Augusto Diniz, de Jacareí, que produziu 45 quilos e 500 gramas por dia. A grande campeã da exposição foi Homerage G.G. Val, da criadora Sueli Alves Nogueira, de Piracaia, que também levou o prêmio de melhor criador da exposição. Entregue em um almoço de confraternização. O torneio leiteiro deste ano foi coordenado pela comissão organizadora da 13ª Fapija, que abriu as inscrições para qualquer produtor da região. Durante três dias, este galpão foi o centro das atenções dos produtores presentes na feira. 21 animais, entre mestiças e holandesas, de 11 criadores do Vale do Paraíba, disputaram gota a gota o primeiro lugar de cada categoria. Na última ordenha, foi grande a expectativa dos assistentes e dos criadores para conhecerem a campeã em produção de leite da 13ª Fapija. O torneio leiteiro este ano se revestiu de um caráter até maior. Ele tem animais de grande participação e o torneio está se estabelecendo com grande equilíbrio e ainda na última pesagem não temos a vencedora. Esse é o sinal de que a participação está efetiva. E estamos prometendo, inclusive, para o ano que vem, um torneio ainda maior, uma premiação ainda maior, apesar de que este ano já melhoramos bastante. A pesagem rigorosa decidiu a campeã por uma diferença de apenas 1,280 kg da vice-campeã. Cláudia, do criador Pacheco e Filhos de Jacareí, levou o troféu e o banho de leite como manda a tradição. No último dia da feira, os cavalos estão na arena, mas estão parados, estão calmos e todo mundo para por mais um momento para agradecer o sucesso da 13ª Fapija. Mais de 2 mil pessoas ocuparam as arquibancadas para acompanhar a missa campal realizada às 9h30 da manhã pelo padre João Osmar, patrono da Fapija e mais conhecido como padre boiadeiro, que emocionou os fiéis com seu sermão. Música Bom dia, amigos. A semana que se passou foi marcada pelo grande sucesso nos negócios ocorridos na 13ª Fapija em Jacareí. Em nossa área podemos destacar a grande qualidade ofertada nos leilões de gado leiteiro, o que vem provar que qualidade tem bom preço e mercado garantido a qualquer momento. Vamos agora aos resultados do que ocorreu nos leilões da 13ª Fapija. Dia 13, quinta-feira, ocorreu o segundo leilão Ouro Verde da raça Girolando, onde foram ofertados 48 lotes com a média geral de R$ 2.035,00 por cabeça. O destaque foi para o animal Bragança da Água Limpa, do criador Fábio Alves Pimenta, da cidade de Franca, vendido ao criador Paulo Megali, da cidade de Amparo, por R$ 4.500,00. Na sexta-feira, dia 14, aconteceu o leilão de equinos de todas as raças, com uma média geral de R$ 632,00 por cabeça. E o destaque foi para a venda de um jumento pega, por R$ 4.250,00. No sábado, dia 15, o tradicional leilão de gado leiteiro, com oferta de 76 cabeças, entre holandesas e girolandas, com a média geral por cabeça de R$ 1.445,00. As médias por categoria foram as seguintes. As bezerras obtiveram R$ 400,00 por cabeça. As nuvilhas, R$ 640,00. Girolandas, sem registro, R$ 1.185,00 por cabeça. Vacas girolandas registradas, R$ 1.708,00 por cabeça. Holandesas PC, R$ 1.387,00. E as vacas holandesas PO, obtiveram a média de R$ 2.030,00 por cabeça. O guile zero quilômetro foi sorteado ao final do leilão de gado leiteiro, no sábado. E o ganhador foi Jair Ramos Ferraz, criador de gado girolando da cidade de Jacareí. Durante o dia, eles andam despercebidos entre as pessoas na feira. Usam roupas de cowboy como muitos nos eventos agropecuários. Em geral, tem rostos e gestos tímidos, e ninguém dá nada por eles. Mas é à noite, quando as portas dos bretes se abrem, que eles arrancam exclamações da plateia, montando touros e cavalos preparados para pular. São os peões de rodeio, mostrando sua coragem. A coragem, o peão nasce com ela. Mas numa empreitada de risco como essa, toda técnica e concentração ainda é pouco para diminuir o perigo. Antes de encarar o animal, o peão prepara a tralha, cuida das luvas, protege os joelhos, aquece o corpo com exercícios e prepara o coração. Em geral, numa oração escondida atrás do chapéu. Cada um do seu jeito. E nessa concentração, às vezes nem percebem as meninas que vão para as cercas atrás dos bretes, curiosas para descobrir que rostos têm esses heróis. Eu comecei desde pequenininha, já montava em bezerro na fazenda, daí mudei para São José, daí logo eu já tive a oportunidade de começar a montar no rodeio profissional, daí antes eu estava montando mais em cavalo, daí de repente eu vim para cá, para o Papide, montei na regional, ganhei o campeão da Amador e estou montando na profissional. Já faz muitos anos então que você monta? Um ano. O medo aparece de vez em quando? Não. Tem muita fé em Deus e nós estamos aparecendo. Nunca aparece o medo de encarar o touro? Não, não parece. A gente acostuma. Não dá medo mesmo. Nunca dá um susto nem quando cai? Não, às vezes acontece tomar um susto, um boi passar em cima da gente, mas é do rodeio. Gente com tanta ou mais coragem do que eles é difícil. E o pior é que existe. Os salva-vidas. E quando o momento se aproxima, o apresentador do rodeio, com seu jeito floreado e emocionante, convida organizadores e peões, estrelas da festa, para uma oração em conjunto, endereçada a Nossa Senhora Aparecida. De joelhos, ou beijando a terra da arena, o peão demonstra respeito pelo perigo e completa o seu ritual. Não ter medo de sair desse espaço, montado no lombo de um touro como esse, pode significar deixar a feira pilotando uma moto, um carro e com um bom dinheiro no bolso. Só que isso já é coisa para macho. E eu prefiro continuar andando a pé mesmo. Para ficar bonito, é preciso fazer o bicho saltar girando, manter o braço para cima e, se possível, ainda cumprimentar o público. Sensacional, é só como mais linda! Aperta a perna, aperta o tribulado. Grande, fantatura, sensacional! Aperta a perna e deixa rodar. Pois é, essa é a história de todos os rodeios. Só que na 13ª Fapija, ele foi dos mais emocionantes. Os vencedores foram, em primeiro lugar, Reginaldo Carlos Oliveira, de Campos Novos Paulista, que levou um Fiat Zero Quilômetro. E em segundo lugar, Mauro Broski, de Bromélia, que levou uma moto. Continua até amanhã, em Santo Antônio do Pinhal, a Festa da Orquídea e a Feirarte, com artesanato local da região serrana e do Vale do Paraíba. A Festa da Orquídea reúne os produtores do próprio município, que tem a maior produção da região. Além de orquidófolos, especialmente convidados, vindos de São Paulo, Taubaté e Pindamonhangaba. A Festa da Orquídea e a Feirarte serão realizadas no Clube Pinhalense, com promoção do Departamento de Turismo e da Prefeitura Municipal. O Vale Rural fica por aqui. Tenham todos uma boa semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente, de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça para trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas venham a abençoar a beleza de ser natural. Esse é o Vale Rural. É um canal!